A CIDADE NO BRASIL Em nome de Jesus. Amém. Pastor Valber, nós vamos conversar um pouco aqui nessa noite a respeito de uma ministração que o nosso pastor fez no domingo passado, né? Mente de libertador. E eu queria também que eu pontuasse algumas coisas acerca da sua vida profissional, né? Aliás, o pastor Valber é um militar reformado. E isso, só esse ano nós vamos completar 11 anos, né? Que nós já estamos na reserva da polícia, né? E hoje nós somos chamados de veteranos. Que bênção, que bênção. Pastorzão, mente de libertador. Aqui, o texto que o pastor Ronaldo usou aqui, querido, ele deu uma pincelada em relação a Moisés, né? Moisés, ele vai nascer num tempo onde não se podia gerar filhos. E sua mãe vai o esconder durante um tempo que ainda é possível, mas três meses é o suficiente e ela vai ter que liberar a criança. E o interessante é que ele vai parar no fundo da casa de Faraó. E ali Faraó vai cuidar dele. Aí a filha de Faraó vai pegar, como sendo seu, e vai cuidar da criança. Moisés, ele vai crescer no melhor lugar do Egito. Toda cultura, toda ciência, o estudo, ele tinha tudo de melhor. Porém, ele tinha dentro dele, pulsando dentro dele, um sentimento de libertador. Uma mente de libertador. Como é que o senhor vê isso aí? É um episódio, né, pastor? Muito bonito na palavra de Deus. Porque Moisés, ele mostra pra nós que quando Deus tem um propósito, nada interrompe um propósito de Deus, né? E Moisés ali, ele tinha um propósito de Deus dentro do coração dele. E chegou um determinado momento que a chama do propósito de Deus ardeu no coração dele, né? Ou seja, a consequência, aquilo que ele percebeu, o que ele viu, o povo de Deus, né? Os irmãos dele passando, serviu pra acender essa chama, o propósito de Deus, né? E há uma promessa na vida dele também, né? E o interessante, pastor Valber, que ele vivia bem. O cara vivia dentro do palácio, cara. Quer dizer, filho da filha de faraó. Toda cultura aos seus pés. Toda a literatura do tempo, ele foi formado em toda a ciência do Egito. Mas dentro dele pulsava alguma coisa. Será que isso tem a ver com o chamado nosso? Com o propósito? Porque ele tinha tudo, aparentemente. Porém, dentro dele tinha algo que queimava. Algo que queimava que o fez um dia ir visitar os seus irmãos. Os hebreus. Chegando lá, ele vai ver uma discórdia onde um egípcio vai fazer o quê? Vai maltratar um hebreu. Ele vai entrar ali... Como é que a gente pode falar sobre isso? Ele tem um propósito. Ele vai ser o libertador. No tempo de onde não podia se nascer, nasce o libertador. Ele vai ter toda a cultura aos seus pés. Porém, o senhor entende que ele antecipa o processo? Ele vai ver os seus irmãos? E quando vê um egípcio maltratando ali, um hebreu, ele vai tomar as dores desse hebreu e vai ser agressivo até o ponto de morte. Ele vai ferir um egípcio com morte. Isso mexe a cabeça dele. Porque nesse ato, ele literalmente vai fugir. E fugindo, ele vai largar para trás tudo que ele tinha. Como é que o senhor fala para mim sobre isso aí? A palavra de Deus, lá em Provérbios, fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, ela não desviará desse caminho. Nós sabemos que a mãe de Moisés criou Moisés até um certo período da vida dele. E como a mãe de Moisés, uma mulher de fé, sabendo que o filho teria que ir para as mãos da princesa do Egito, ser criado como um Egito, então nós podemos entender que a palavra de Deus foi soprada no coração dessa criança. Moisés, ele não tinha a Bíblia como hoje nós temos para poder ler e receber o ensinamento da palavra de Deus. Mas Moisés, ele conheceu Deus de ver a perseverança do povo de Deus. E isso foi suficiente para reacender nele aquela palavra que há muitos anos atrás foi ensinada pela mãe. Então isso é maravilhoso e serve de exemplo para nós, pastor. Porque muitas vezes nós nascemos em um lar que não conhece a palavra de Deus. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós vamos nos enxergar na palavra de Deus. E nós vamos enxergar a Deus. Vai ter muita resposta na Bíblia para a gente. Muita resposta. Anseios da nossa alma, a Bíblia responde. A Bíblia é a boca de Deus falando para nós. Amém. É a boca de Deus. E nesse episódio, pastorzão, Moisés, ele vai fugir. Vai ficar 40 anos lá, sob os cuidados da filha de Faraó. Depois vai fugir com medo da justiça. Só que a mente de libertador que ele tinha, ainda muito imatura, ele vai matar um egípcio e vai enterrar na areia. O senhor militar reformado, quantos crimes vocês já participaram? Poxa, isso é muito amadorismo, né? Exatamente, com certeza. O cara vai enterrar o egípcio lá na areia. Quer dizer, vai bater as águas da onda do mar e vai tirar, vai descobrir, as tempestades vão descobrir o corpo e vai ficar ali descoberto. Ele vai fugir. Ele fugindo, ele vai ficar mais o quê? Uns 40 anos ali. Isso. No deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, que era sacerdote, midiã. Até que Deus vai chamar ele para uma conversa. Nessa conversa, eu quero trazer aqui um pontinho interessante. Lá no Egito, tinha-se o costume de que os sacerdotes, os faraós, todo mundo que morava no castelo, no palácio, eles eram semi-deus, eram apreciados pelos deuses. E naquele ambiente não se usava sandálias, porque era um lugar santo. Porém, fora do palácio de faraó, era todo lugar contaminado. E deveria-se calçar sandálias para que o que eles pensavam, que os espíritos malignos vinham por baixo da terra e entravam pelos pés. Pelos pés das pessoas. Logo, o sapato protegia, era um bloqueio, um amuleto. Aí, quando Moisés vai chegar lá no deserto, no monte Horebe, Deus vai chamar ele. Ele vira e vê uma sarça ardendo em fogo, porém não se consome. E que ele vai se aproximar. Trazer para a gente pensar um pouquinho, essa fala de Deus. Para aí e tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Olha que interessante, pastorzão. Deus está trazendo uma coisa da memória que ele foi criado lá no Egito. Que ele entendia como santo era o palácio de faraó. Mas agora lá no meio do deserto, no meio do monte, no meio da terra, Deus está falando que também é um lugar santo. E ele vai aceitar o que Deus está falando e vai tirar os sapatos. Isso. Então, quando ele entra para dentro, automaticamente ele começa a aceitar o seu chamado de libertador. Como é que você vê isso aí? Ô, pastor Adil, você está atiçando a minha fala aqui. Interessante que Deus, naquele momento, quando ele disse para Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está é santo. Então, Deus estava dizendo para Moisés, olha, até agora você andou pela sua vontade. A partir deste momento, você vai andar pela minha vontade. Sobre a minha direção. Sobre a minha direção. Então, as sandálias ali, significa o instrumento que levou Moisés até aquele lugar. E o que que levou Moisés até aquele lugar? A princípio, ele nasceu no período onde não se podia nascer, porque era perigoso nascer naquele período. Ele cresceu numa cultura totalmente diferente da cultura do povo de Deus. Ele agiu de forma precipitada quando ele vai socorrer um dos seus irmãos, um dos povos, um da geração dele ali, quando ele mata aquele egípcio. E ele anda como um fugitivo ainda durante 40 anos. Ou seja, o instrumento, a sandália de Moisés, que o conduziu até aquele lugar, o conduziu totalmente contrário à vontade de Deus. Então, quando Deus diz ali para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Ou seja, a vida que Moisés tinha na santidade de Deus não tinha lugar. No ambiente de Deus ali, já não tinha mais lugar. A nossa justiça para Deus é como o trapo de mundia. Ah, com certeza. É por isso que Deus fala. E eu quero te instigar mais. O senhor como militar, atuando, vamos voltar um tempo atrás. O senhor vai entrar no momento de libertador. Passou por isso, né? Por várias situações, de várias ocorrências, né? Como é que era o perfil, pastor? Como que era o perfil das pessoas que seriam libertadas pela polícia militar? Como que elas esperavam? Tinha um agressor, tinha um opressor, mas tinha também vítimas. Aqui a gente sabe que lá no Egito, o pessoal não recebeu muito bem o libertador, não. E por algumas acentuações, por algumas demonstrações de poder de Deus através da vida daquele homem, fora que o povo entendeu que, de fato, ele era aquele que Deus levantou como libertador. Até mesmo faraó. Como é que era isso? Vamos para a prática aqui. De um policial militar, quando ia numa guarnição para poder fazer uma libertação de uma ocorrência, ou até mesmo quando percebia que alguma coisa estava saindo fora do normal. Como é que era isso aí? Fala comigo. É, trazendo para um policial, quando nós recebíamos a chamada, né? E ali via rádio era passado para a guarnição um pequeno resumo da ocorrência. Então, ali dentro da viatura mesmo, nós já começávamos a fazer um planejamento de ação. Então, nós nunca chegávamos naquele ambiente despercebido. Ou seja, nós já íamos esperando alguma coisa. Ou seja, pronto para agir em algum determinado momento. Então, o libertador, ele é como se fosse isso. A mente do libertador, então, funciona dessa forma? Funciona dessa forma. Ele já tem que estar preparado para prestar o auxílio, ou socorro, ou alguma providência na vida da qual ele está indo. Porque Moisés, quando o Senhor Deus vai falar para ele, vai lá, vai... Ele fala, mas peraí, eu vou e vou falar o quê? Exatamente. Como é que eu vou chegar lá para esse povo e vou falar, olha, eu vim libertar vocês. Esse povo vai me perguntar, quem foi que enviou você para nos libertar? E ele vai ouvir da parte do Senhor Deus. E a verba vai falar, o eu sou que te enviou. Exatamente. E aí, beleza, quando chega esse pedido de socorro para a guarnição, aí vocês vão, estão indo, certamente tinha um pensamento também, esse elemento aí, esse indivíduo, ele está um pouco agressivo, ele está armado com arma de corte, com arma de fogo, chegava essas informações. E aí vocês tinham como planejar alguma coisa. Mas no caso de Moisés aqui também, quando chega lá o negócio não foi fácil. Porque vai pegar lá uns magos encantadores, que quando ele vai tocar com o cajado e fazer alguns milagres, algumas pragas, até a praga do piolho, os magos de farol também fez. Como é que era isso? Você chegava numa ocorrência com a mente de libertador, você foi lá para tirar aquela vítima da mão do indivíduo, do agressor, do opressor, e aí você encontrou algumas vezes vítimas que não queriam sair desse lugar, só não queriam que a pessoa ficasse tão agressiva, mas encontrou alguma coisa assim? É interessante que a palavra libertador, ela significa aquele que encontrou liberdade, aquele que vai dar liberdade. Moisés, depois que teve esse encontro com Deus na Sarsa Ardente, ele foi por quê? Porque ele recebeu liberdade. Nele receber a liberdade, porque Moisés era um homem que, por causa das suas atitudes, ele era atormentado intimamente. Mas quando ele encontra essa liberdade em Deus, na experiência que ele teve em Deus, aí ele fica apto a fornecer essa liberdade. Interessante que quando nós chegávamos na ocorrência, a pessoa que tinha feito a solicitação, ela necessitava ou ela queria ter naquele momento, ainda que a situação não fosse resolvida, mas ela queria uma atenção, ela queria uma proteção, e muitas vezes ela queria apenas conversar, desabafar, mostrar uma situação que ela estava vivendo. E nós, como policiais, nós tínhamos que estar ali para fornecer àquela pessoa, àquela vítima, ser uma resposta para aquela... Ser uma resposta para ela. Aquele questionamento, àquela interrogação na cabeça dela. E muitas vezes a ocorrência não terminava com uma ida até a delegacia. A ocorrência terminava num bate-papo, numa conversa. Numa intervenção. A simples presença nossa ali naquele ambiente já proporcionava um lugar de refúgio, um lugar de proteção para aquela família. Entendi. Então, quando a gente entra na mente de um libertador, ele automaticamente já tem nuances, ele já tem mecanismos, ferramentas, que vai o auxiliar naquela prática que ele está fazendo. Exatamente. Uma pessoa, trazendo para nós hoje, uma pessoa cheia de unção, ela é um instrumento de Deus para ser usada em qualquer ambiente. Quando nós estamos na unção do Senhor, quando nós entendemos o nosso papel de libertador, nós estamos aptos a agir em qualquer ambiente. E a mente de libertador, ela trabalha muitas vezes com o presente. Por exemplo, a mente de libertador pensa no agora, no já. Quando você chegava numa ocorrência, o que vejo também no texto que vai falar do libertador Moisés, ele chegava pensando no já, porque a pessoa já estava ali numa opressão, numa prisão, e que não se dava tanto tempo para projetar lá para frente. Seria mais mesmo aquela intervenção de imediato. Aí o senhor fala que muitas vezes não chegava a ir até a delegacia. Por que querendo o senhor não? A polícia militar, ela impõe respeito, e glória a Deus pela polícia militar do Estado de Minas Gerais. É uma ótima polícia, é uma referência no país. E quando chegava isso aí, até inibia o opressor. Só que quando eu penso aqui em Faraó, o interessante é que esse povo era muito grande, pastorzão. O povo era grande, o povo ralava 14 horas por dia. não tinha negócio de obesidade, não tinha, você não está fazendo nenhum esforço, não, os caras ralavam era muito. Só que eles não percebiam o que eles tinham de fato. Então, eles não percebiam a força que eles tinham. O libertador, ele vem também como aquele que vai unir as diversidades, diversas pessoas com várias habilidades, para um propósito único. O senhor concorda com isso? Isso mesmo. E como um militar reformado, o senhor viu isso muitas vezes acontecendo? Vimos sim, porque muitas vezes a gente chegava numa ocorrência e a pessoa ali, a princípio, ela acreditava que necessitava de uma providência de um terceiro. De uma intervenção. De uma intervenção. E de alguém mais forte que ela. Exatamente. Só que quando a gente chegava naquele ambiente, muitas vezes era resolvida através de uma conversa, de uma orientação, o simples fato de nós conversarmos, mostrarmos, sentarmos, um exemplo bem claro é quando nós atendíamos ocorrência de marido e mulher. E quando, uma coisa era quando eu atendia esse tipo de ocorrência antes de aceitar Jesus. Porque eu não conhecia os princípios bíblicos, e eu também não vivi os princípios bíblicos. Então, eu não tinha como ensinar através de um diálogo aquilo que eu não sabia e que eu não vivia. Então, você só fazia aquilo que a sua mente era treinada pela polícia. Eu fazia aquilo que era para resolver a situação. Mas depois que eu conheci Jesus e eu e minha esposa, nós passamos a caminhar o nosso casamento sobre os princípios bíblicos, muitas vezes eu terminava uma ocorrência pregando a palavra de Deus. ensinando a palavra de Deus, ensinando o princípio para o homem, o princípio para a mulher. E muitas vezes, quando eu estava saindo do lá e olhava para trás, o casal que estava brigando antes estava abraçado. Chorando. E muitas vezes chorando. Meu Deus. Muitas vezes pedindo até perdão. Oh, glória. Porque a palavra de Deus em qualquer ambiente, quando a palavra de Deus chega, ela chega trazendo um renovo. ela chega trazendo a vontade de Deus. Chega trazendo luz. Trazendo luz. Moisés, ele chegou no povo do Egito, no povo de Israel que estava escravo, trazendo a palavra de Deus, trazendo luz, trazendo o cumprimento das promessas de Deus. E interessante que vai ter algumas interferências lá. Mas o libertador foi chamado com uma missão. E ele vai cumprir essa missão. Só que quando vai sair lá do Egito, não sai só o povo hebreu. Não vamos entrar nas delongas, mas alguns outros povos que também eram escravos lá no Egito, aproveitando aquela deixa de faraó e tumbou para o meio. E aí vem uma parte interessante que eu quero pegar o senhor aqui. esse povo que saiu, que foi junto com os hebreus no caminho da Terra Prometida, eles acabavam atiçando o povo contra o libertador. O senhor passou por alguma situação como militar de 30 anos, 35, né? 35 anos já. 35 anos de carreira. O senhor passou por uma situação que você chegava com a guarnição como o libertador e tinha um lar que ficava atiçando o negócio. Chegou a passar por alguma situação dessa? Ainda que não tão aberto, tão velado, mas sempre soltava uma palavrinha para incendiar mais o negócio? Fala comigo. Era quando era ocorrência envolvendo família, irmãos, parentes, era uma das ocorrências mais difíceis. Tinha discordância entre eles? O grupinho do A, o grupinho do B, o grupinho do C? É porque muitas vezes os medrosos ficavam corajosos quando a polícia estava. É aí uma ocorrência que era apenas um xingamento ou um atrito verbal, aí se transformava em agressão física. Aí com a polícia lá. Com a polícia lá. O medroso ficava valente. Exatamente. O medroso vira valente. Então era muito complicado. Nós passamos sim em ocorrência ter povos estranhos também. Verdade. Pois bem, pastorzão, a gente falou um pouco do Moisés, falamos um pouco da sua vida como militar. Agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode atuar no meio desse mundo caído e aprisionado por várias frentes de pensamentos, de filosofias. E aí a gente tem a dificuldade porque em algum momento parece que estão descredibilizando a palavra de Deus. E nós sabemos que nós carregamos a palavra que liberta. O nosso Cristo, o libertador perfeito, da nova aliança, ele nos capacita para isso. Isso. E nos dias de hoje, pastorzão, como que o senhor compartilha com a gente uma visão, um pensamento de como deve ser a nossa intervenção no meio de um povo escravizado, muitas vezes dentro de casa, mas não pelo pai, não pela mãe, não pelo marido, não pela esposa, não pelos filhos, mas literalmente por causa de um sistema que envolve, você vai ver dentro de casa pai separado dos filhos, separado da esposa, cada um com um aparelho na mão, cada um dentro do seu quarto com os seus afazeres e acaba sendo aprisionado, não tem uma comunhão, não tem uma coinonia e o senhor nos chama também como libertador, como servo de Deus, como filho de Deus, como pregador das boas novas, nós temos da parte do senhor esse chamado para uma mente de libertador, como é que o senhor vê que a gente pode atuar no meio de um povo hoje que está até descrente muitas vezes ou outras vezes um povo que está não levando muito a sério o evangelho do nosso Cristo? A primeira coisa nós temos que conhecer a nossa identidade, conhecendo, que eu só posso oferecer para as pessoas aquilo que eu conheço, interessante pastor Adilson que eu aceitei Jesus em 98 mas eu só fui liberto, só recebi uma libertação no ano de 2000 então eu passei dois anos em dilemas em dilemas ensinando sem conhecer o verdadeiro propósito então você falava só de ouvir falar eu falava aquilo que eu... igual o Jó fala só de ouvir falar eu falava eu falava aquilo que eu ouvia e muitas vezes eu falava porque eu achava bonito só replicava repetia eu replicava exatamente meu pai tinha um papagaio que era dedo duro repetia tudo eu era um papagaio mas em 2000 eu lembro que eu participei de um congresso e depois de ter orado a Deus para me dar uma palavra uma direção aí Deus me deu o versículo da minha libertação 2 Coríntios capítulo 5 aquele que está em Cristo Jesus nova criatura é as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo esse versículo é um versículo de mente libertada as coisas velhas ficou para trás você foi liberto tudo se fez novo daí eu só posso oferecer aquilo que eu conheço então o princípio é quando eu conheço o propósito a qual Deus me chamou eu vou passar a viver pelo propósito não pela minha vontade então eu vou conseguir levar o verdadeiro propósito então nós só vamos poder é transformar ou até mesmo mostrar para as pessoas quem é Jesus a nossa vida é muito importante né o nosso testemunho de vida ele é muito importante porque antes de eu aceitar Jesus até mesmo na polícia eu vivi uma vida meia complicada para minha esposa né minha esposa foi uma batalhadora ela sofreu muito por causa das minhas atitudes por exemplo com dois anos de casados eu e a minha esposa nós não conseguimos ela não conseguiu mais conviver comigo e esse ano nós já vamos completar 32 anos de casados glória a Deus mas fruto de que? de um propósito de uma nova identidade de uma nova criatura o deixar as coisas velhas para trás então hoje o mundo ele oferece muitas coisas mas nós podemos oferecer muito mais Cristo Jesus é superior a tudo amém então o senhor está falando que a mente de um libertador porque ele foi liberto foi liberto um dia a libertação chegou até ele Moisés ele matou um homem Moisés ele brigou com o homem mas é considerado o homem mais manso porque ele teve a sua mente transformada e aí também falando né quando o senhor fala do Moisés o Moisés não tinha a Bíblia mas o Moisés de fato ele escreveu os Pentateuco os cinco primeiros livros que a gente carrega hoje como Bíblia da Torá foram escritos por Moisés os mandamentos que o senhor os deu né e dá uma direção na verdade dá uma direção pra nós pastor mente de libertador um tema bem atual bem relevante e que muitas vezes a gente acaba não tratando sobre isso o nosso pastor ministrou aqui ele falou em relação de muitas vezes nós vamos atuar bem nós vamos atuar bem em algumas áreas e vamos de repente deixar a desejar em outras porque negligenciar algumas coisas o senhor falou do seu casamento e que na verdade a base de todo ser humano está a família isso né quando o senhor ressaltou aí em relação das diligências que como militar o senhor fez muitas vezes o o ambiente familiar ele ele passa por escravidão ele passa por transformações relevantes onde as pessoas não se sentem livres e tem em vista que não é essa liberdade que estão tentando mostrar liberdade de pensamentos liberdade não isso é libertinagem mas é uma liberdade de fato onde você só vai conseguir se tiver um libertador a liberdade de pensamentos de mente quando Cristo vem e restaura também foi assim comigo a liberdade na família o senhor ressalta aí que passou por um momento difícil na sua família e depois fora transformado hoje já vai para 32 anos e as suas ações como militar também na maioria das vezes eram em família também isso né então como que o senhor consegue deixar para a gente aí uma uma mensagem em relação de uma mente libertadora algumas amarrações como que faço para ter essa mente ou se eu não tenho essa mente como que eu me importo quando eu estou precisando de ser alcançado né pelo libertador e muitas vezes não percebo isso como é que seria isso o princípio é conhecer o propósito Davi ele era um ungido do senhor Deus declarou Davi como um homem segundo o coração dele mas Davi entrou numa caverna fugindo de um homem Davi permaneceu dentro de uma caverna por causa do medo o fugir de Davi fez com que ele entrasse dentro de uma caverna o medo de Davi fez com que ele permanecesse mas quando Davi percebeu que naquele ambiente tinha pessoas com problemas maiores do que o dele Davi ele começou a entender o propósito de Deus ele começou a viver o propósito de Deus o libertador ele não vive por si só ele tem uma missão ele tem ele tem uma missão ele tem um propósito e o nosso propósito é a palavra de Deus é a vontade de Deus então quando eu conheço Deus e me conheço a minha posição em Deus em Deus eu sou filho em Deus eu sou herdeiro em Deus eu sou merecedor das promessas de Deus em Deus eu tenho um intercessor em Deus eu tenho um consolador em Deus eu posso todas as coisas porque ele nos fortalece ele nos fortalece amém então quando eu entendo isso o meu lugar em Deus o meu lugar na vontade de Deus eu vou contaminar o ambiente eu vou mudar o ambiente então a mente libertadora a base é o Senhor Deus nos fortalecendo por um chamado e você consegue transformar pessoas que estão próximas de você e entendendo que a mente do libertador é para o agora e para o já o libertador chega e estanca aquele mal tira o opressor e tal Davi lá na caverna pastor Valber o senhor citou a caverna aqui vamos levantar essa bola entra lá os endividados os desgostosos os amargurados os quebrados isso mas eu penso uma coisa o que o senhor pensa disso eu sou empreendedor 23 anos a gente tem uma empresa já tive outras já teve um período que eu tinha 3 em ramos diferentes mas quando eu vejo o endividado eu vejo lá o que está angustiado eu vejo que eles tiveram eles só estão dessa forma hoje porque eles tiveram uma atitude então eles estão dentro da caverna com Davi cheio de problema quando esse povo é ministrado por Davi o medo que o senhor falou de Davi já não existe mais isso porque a ação faz com que o medo perca lugar verdadeiro porque o que Deus chamou o senhor para fazer começa a florar e o medo tem que sair fora Davi consegue pulir esses caras porque até para ser um endividado o cara tem que ter coragem de comprar entende isso? eu ouço eu ouço um rapaz falando ele falando que ele quis falar que a empresa dele não tinha ele não devia nada a empresa dele não estava devendo nada aí alguém maior que eu falou assim cara então você é um péssimo administrador é por quê? você já parou você achou que é o limite então eu entendo tipo assim que o endividado ele teve ação deu errado mas ele teve ação o espírito desgostoso foi decepcionado também teve algumas ações então quando Davi chega e ministra na vida desses caras e consegue pulir isso ele vai sair lá com 400 valentes como que o senhor vê isso aí? esses homens que que aos olhos do humano né não não tinha mais solução quando nós estudamos segundo Samuel lá vai estar relatando os heróis de Davi os homens valentes né os valentes de Davi homens que praticamente estavam vivendo uma vida derrotada mas Davi como um líder ele soube tirar o melhor desses homens e ao mesmo tempo ensinar pra eles postura conduta que tudo poderia ser diferente né o o a ação daquele que fez com que ele ficasse endividado a ação daquele que fez ele ficar uma pessoa degostosa tudo foi transformada através de que através da palavra de Davi o ensinamento de Davi então isso tudo é um exemplo maravilhoso eu lembro pastor que eu tenho um parente que ele não gosta de crente ele não gosta de crente mas ele declara pra toda família que a única oração que ele aceita a única pessoa que faz uma oração pra ele sou eu então ele recebe a oração ele gosta de ouvir a oração daí a importância disso porque o líder também ele inspira com atitude ele mostra uma vida transformada a vida dele é transformada exatamente Davi hoje mesmo eu estava conversando com o irmão que Davi ele não era um chefe Davi era um líder porque ele ganhou a confiança desses homens tendo atitude estando à frente e as pessoas queriam estar próximo dele o libertador aquele que tem mente de libertador as pessoas gostam de estar perto dele gostam porque é ensinada é instruída é inspirada você vê que de fato as coisas estão acontecendo exatamente o líder ele instrui o líder conhece aí a mente de libertador inspira então quem está sendo libertado por ele que beleza através de palavra através de exemplo de testemunho e isso é o que Deus espera de nós Jesus Cristo ele nos ensinou com palavras com atitudes vazões ações foi um verdadeiro líder eita glória nós estamos chegando ao final desse bate-papo muito gostoso muito prazeroso ter o senhor aqui o senhor faz parte da equipe de ensino da recomeçar é uma honra compartilhar com o senhor nós estamos vivendo um período novo e isso eu creio que é para o crescimento nosso para o crescimento da comunidade para o crescimento daqueles que são alcançados pela comunidade também nós temos um pastor que tem uma mente de libertador e certamente isso inspira a gente tira a gente de um lugar e leva para outro lugar e tem alguns momentos de dificuldade que de fato o libertador vai ser colocado à prova Moisés em frente do mar vermelho já estava na mão dele o que ele precisava quando ele clama a Deus Deus vai responder por que clama a Deus só dirá o povo que marcha toca nas águas porque o que eu já te dei por sinal continua valendo então no nome de Jesus pastor o senhor abençam quando o senhor fala aí que essa pessoa ouve o senhor certamente o senhor Deus vai colocar palavras de sabedoria nos seus lados no seu coração para poder alcançá-las amém o líder ele tem que ter sempre em mente que o propósito vai se cumprir ele tem que ter posicionamento de firmeza rapidinho pastor eu lembro que quando eu fui batizar a minha mãe fez um convite para o meu pai se ele ia no meu batismo e meu pai ali ele disse que não iria porque ele tinha me batizado quando eu nasci mas eu tive a alegria de ver alguns anos depois meu pai descendo as águas aleluia então a gente nunca pode deixar de acreditar que o propósito de Deus ele vai se cumprir amém tomamos posse disso tomamos posse disso tomamos mente de libertador e vivemos isso aleluia quero agradecer ao senhor de conversão e vamos que vamos né está escrito estudo da palavra mente de libertador pastor Valver muito obrigado eu dou a Deus também por essa oportunidade que ele nos dá em nome de Jesus no próximo estaremos aqui novamente que seja bem perto amém Deus abençoe Deus abençoe